Senhora deputada Renata Souza, que preside o expediente final do dia de hoje. Deputados, deputadas, cidadãos ainda nas galerias, nos seguem pelas redes sociais, nos assistem pela TV Alerj, imprensa, trabalhadores e trabalhadoras da Assembleia Legislativa. O presidente Chico Machado, que agora substituiu a deputada Renata na condução dos trabalhos, hoje tivemos uma importante audiência pública da Comissão de Educação, com a presença do secretário de Estado de Educação, Pedro Fernandes, audiência com o objetivo de fazer um diagnóstico do quadro atual, cerca de seis meses depois da ida do secretário Pedro Fernandes pela primeira vez à Comissão de Educação, quando estava assumindo o cargo. Então, cerca de seis meses depois, hoje, ele fez um primeiro balanço, falando dos desafios que persistem, dos elementos e áreas em que foi possível avançar. Eu quero, com base nesta audiência, fazer aqui uma reflexão, que não é pontual, mas uma reflexão mais geral sobre os desafios que estão postos para educação no Rio de Janeiro, as vésperas do Congresso Estadual de Educação, que terá lugar nos próximos dias 30 e 31 de agosto e 1º de setembro, Congresso este que terá a hercúlea missão de discutir e aprovar uma proposta para um novo plano estadual de educação do Rio de Janeiro. Lembro que este exercício, este desafiador exercício que farão delegados e delegadas ao Congresso Estadual de Educação de 2019, é um exercício que se dá já sob os marcos de um Estado que ficou a dever em relação ao planejamento educacional, tanto é assim que o Rio de Janeiro ostenta o vergonhoso título de ser o único Estado da federação que não analisou, não atualizou o seu plano estadual de educação face ao Plano Nacional de Educação que entrou em vigor em 2014. O nosso está expirando este ano, é um plano decenal. Em 2014, cinco anos depois da sua aprovação, era mesmo o momento de fazer uma avaliação, mais ainda com o novo Plano Nacional de Educação que entrou em vigência em junho daquele ano, entretanto o Rio de Janeiro não deu atenção a esse tema, completamos agora dez anos do Plano Estadual de Educação com vários desafios e vários problemas. Lembrando que o próximo Plano Estadual de Educação, que terá vigência de 2019 a 2029, é o plano que levará ao Rio de Janeiro praticamente às portas do quarto decênio do século XXI. E quando terminar a vigência do plano que será aprovado este ano, nós estaremos no ano de 2029, portanto quase iniciando os anos 30 deste século, mas ainda com problemas e desafios do século XIX, deputada Renata Souza, do século XIX. É impressionante. O principal desafio da educação pública no Rio de Janeiro segue sendo garantir o direito à educação. Vejam, as senhoras e senhores, vejam vossas excelências aqui presentes, deputados, garantir o direito à educação ainda é o principal desafio do Estado do Rio de Janeiro ao planejar para os próximos dez anos as suas metas educacionais. E o direito à educação, ele se consubstancia em três etapas que se integram e se articulam. Sem essa integração, sem essa articulação, não há direito à educação garantido. Se não vejamos, a etapa primeira, formal, matricial, que é a etapa da garantia do acesso à escola. Garantia da matrícula, portanto. Ora, neste quesito, já começamos o ano de 2019 com um anúncio feito pelo próprio secretário de Educação de que começávamos o ano com um déficit que gerava em torno de 20 mil matrículas no Estado do Rio de Janeiro. Então, o desafio do acesso formal, que é a primeira etapa, indispensável, é verdade, mas absolutamente insuficiente para a garantia do direito à educação, ainda é no Rio de Janeiro um enorme desafio. O próprio, não apenas o acesso em si mesmo, mas a gestão desse processo, a gestão do sistema de matrícula ainda é um problema, porque isso quer dizer que famílias, alunos têm dificuldades de ingressar no sistema para não falar daqueles, deputada Renata, que sequer ingressam, porque é preciso falar que no Rio de Janeiro ainda há crianças e, sobretudo, adolescentes e jovens que não ingressam na escola. Não é que tem problema no sistema de matrícula, não. não ingressam, não estão, não têm passagem pela escola. A segunda etapa é a etapa, uma vez na escola, uma vez matriculado, é a etapa da permanência. É preciso garantir que permaneçam. e os indicadores de evasão escolar, o próprio secretário manifestou isso em audiência hoje, dão conta que o nosso desafio nessa segunda etapa do processo de garantia do direito à educação ainda é enorme. E isso está diretamente vinculado a aspectos como a atratividade da escola para crianças e jovens, a qualidade do trabalho pedagógico, a valorização dos profissionais da educação. Então, sem matrícula, não há direito à educação. Mas só com matrícula o direito à educação também não se completa. É preciso que a criança e o adolescente se matricule e permaneça na escola. Não saia antes do tempo, não saia com a sua escolaridade incompleta, não tem uma relação intermitente, sazonal com a escola. Ainda que permaneça, o direito à educação só se completa para além da matrícula e para além da permanência se existe o processo de construção do conhecimento por parte do aluno, se o seu desenvolvimento como pessoa se desenrola e se delineia ao longo do processo de escolarização. Portanto, matrícula, permanência e desenvolvimento são etapas do mesmo processo que se não se integram não garantem o direito à educação no Rio de Janeiro e não apenas no Rio de Janeiro. E, nesse sentido, eu quero lembrar de alguns desafios que estão postos para o próximo plano estadual de educação. Por exemplo, é preciso ainda garantir as condições as mais adequadas para os profissionais da educação, para que permaneçam nas escolas de preferência vinculados a apenas uma escola a qual possam se dedicar integralmente com remuneração que seja satisfatória, digna, compatível com seu esforço de formação, com seu esforço de trabalho. É preciso garantir que as escolas disponham, conforme a legislação que votamos aqui recentemente, de um sistema integrado de bibliotecas escolares, de acervos que promovam a leitura, formem o leitor, ampliem o repertório cultural dos nossos estudantes, deem acesso a novas mídias que as bibliotecas modernas hoje vão para além do acervo físico. É preciso garantir, deputado Chico Machado, e vou concluir, que os alunos com deficiência que manifestam necessidades educacionais e especiais sejam não apenas inscritos, integrados, mas efetivamente incluídos nas suas diferenças, qualquer que seja a modalidade da deficiência que apresente, qualquer que seja a severidade com que essa deficiência se manifeste. Então, o Rio de Janeiro que ainda está tentando construir edifícios escolares para acolher a demanda, vive um estágio, a meu ver, muito distante do que suporíamos que pudesse estar em um Estado como o Rio de Janeiro no século XXI na iminência de preparar um novo plano de educação. Quero lembrar que ainda estamos lutando para que na formação dos alunos na escola estadual não lhes seja tomado o direito de estudar arte, de estudar sociologia, de estudar filosofia, de estudar leringo espanhola, deputado Rodrigo Amorim, nós que vivemos num continente hispanofônico, predominantemente hispanofônico, e temos um papel como país de liderança na América Latina, de integração regional, com abrir mão do espanhol na formação da nossa juventude. Portanto, não quero aqui avançar para além do tempo que já avancei, mas dizer que é um enorme desafio planejar para os próximos dez anos a educação do Rio de Janeiro, lembrando que é um plano de educação do Estado, que também tem isso, é um plano de educação que não é apenas da rede estadual de educação, é preciso ter um olhar estratégico, uma visão estratégica para pensar a educação no território do Estado do Rio de Janeiro, também no ensino superior, também na educação profissional, também na educação de jovens e adultos, que eu nunca vi, deputada Renata, o Rio de Janeiro decidiu, na área de educação já há alguns anos, decidiu entregar a educação de jovens e adultos para uma outra secretaria, como se a EJA não fizesse parte da política educacional, eu nunca vi isso, uma coisa sui generis, a educação de jovens e adultos no Rio de Janeiro não integra a estrutura da Secretaria de Estado de Educação, portanto, quero encerrar, darei continuidade a esse debate ao longo dos próximos dias, porque quero ir provocando a Assembleia, fazendo esse aquecimento às vésperas do Congresso Estadual de Educação, mas os nossos desafios não são pequenos, porque estamos ainda lutando para garantir que não fique ninguém de fora, para que não haja nenhum a menos no contexto da educação básica pública no Rio de Janeiro. Muito obrigado.